Hoje é o dia de festa Esta canção, aqui vem os teus amigos Para cantar esta canção Feliz aniversário, nesta data querida E amos desejar-te, muitos anos de vida Feliz aniversário, nesta data querida E amos desejar-te, muitos anos de vida Nesta data tão feliz, é tão bom estar aqui Muitos beijos e abraços, um presente para ti Feliz aniversário, nesta data querida E amos desejar-te, muitos anos de vida Feliz aniversário, nesta data querida E amos desejar-te, muitos anos de vida Para o ano, se Deus quiser E amos desejar-te, muitos anos de vida E amos desejar-te, muitos anos de vida E amos desejar-te, muitos anos de vida Feliz aniversário, nesta data querida E amos desejar-te, muitos anos de vida E amos desejar-te, muitos anos de vida Feliz aniversário, nesta data querida E amos desejar-te, muitos anos de vida Feliz aniversário, nesta data querida E amos desejar-te, muitos anos de vida E amos desejar-te, muitos anos de vida Feliz aniversário, nesta data querida E amos desejar-te, muitos anos de vida Feliz aniversário, nesta data querida